Ping Pong Bé, bé, bim Pais hoje, um dia tão feliz Vamos pro mercado pra comprar presentes Vamos pro mercado Comprar chapéus cônicos Gravata de alga Chapéu de concha Vamos pro mercado Comprar um cartão fofo De volta pra casa Feliz dia dos pais Dia dos pais Dia dos pais Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Tiu-tiu-tiu-tiu A minha mamãe é uma super heroína Habilidosa Tiu-tiu-tiu-tiu Habilidosa Tiu-tiu-tiu-tiu Habilidosa Tiu-tiu-tiu-tiu Mamãe tubarão Atleta Tiu-tiu-tiu-tiu Talentosa Tiu-tiu-tiu-tiu Talentosa Tiu-tiu-tiu-tiu Mamãe baiacu Doutora Tiu-tiu-tiu-tiu Atenciaça Tiu-tiu-tiu-tiu Atenciaça Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Mamãe camarão Professora Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Incrivel Tiu-tiu-tiu-tiu Incrivel Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Mamãe gonfinho Salva o dia Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Salva o dia Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Salva o dia Eu te amo, turuturu, eu te amo, turuturu, eu te amo, turuturu, eu te amo, turuturu. Feliz Dia das Mães! É dia das mães hoje, um dia tão adorável. Vamos pro mercado pra comprar presentes. Vamos pro mercado comprar alguns balões. Um colar com pérolas. Bolsa de concha. Vamos pro mercado comprar algumas flores. De volta pra casa, Feliz Dia das Mães! É dia dos pais hoje, um dia tão feliz. Vamos pro mercado pra comprar presentes. Vamos pro mercado comprar chapéus cônicos. Gravata de alga. Chapéu de concha. Vamos pro mercado comprar um cartão fofo. De volta pra casa, Feliz Dia dos Pais! Dia dos pais, dia dos pais. Tchurutu, turutu, turutu, turutu. Tchurutu, turutu, turutu. A minha mamãe é uma super heroína! Habilidosa, turutu, 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 turutu. Habilidosa, turutu, turutu, turutu. Habilidosa, turutu, turutu, turutu. Mamãe, tabarão! Atleta, turutu, turutu, turutu. Talentosa, turutu, turutu. Talentosa, turutu, turutu. Mamãe, maia cu! Doutora, turu turu, atenciosa, turu turu, atenciosa, turu turu, mamãe camarão Professora, turu turu, incrível, turu turu, incrível, turu turu, mamãe golfinho Salva o dia, turu turu, salva o dia, turu turu, salva o dia, turu turu, obrigado mamãe Comemore turu 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 Eu te amo turu 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 Feliz dia das mães! É dia das mães hoje! Um dia tão adorável! Vamos pro mercado pra comprar presentes Vamos pro mercado comprar alguns balões Um colar com pérolas Bolsa de concha Vamos pro mercado comprar algumas flores De volta pra casa, feliz dia das mães! É dia dos pais hoje! Um dia tão feliz! Vamos pro mercado pra comprar presentes Vamos pro mercado comprar chapéus cônicos Gravata de alga, chapéu de concha Vamos pro mercado comprar um cartão fofo De volta pra casa, feliz dia dos pais! Dia das mães! Dia dos pais! Turu 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 A minha mamãe é uma super heroína! Habilidosa turu 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 tur Turu 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 Mamãe Gonfinho! Salva o dia Turu Turu Turu! Salva o dia Turu Turu! Salva o dia Turu Turu! Obrigado, mamãe! Comemore Turu Turu! Comemore Turu Turu! Comemore Turu Turu! Muá! Eu te amo Turu Turu! Eu te amo Turu Turu! Eu te amo Turu Turu! Feliz Dia das Mães! É dia das mães hoje! Um dia tão adorável! Vamos pro mercado pra comprar presentes! Vamos pro mercado comprar alguns balões! Um colar com pérolas! Bolsa de concha! Vamos pro mercado comprar algumas flores! De volta pra casa! Feliz Dia das Mães! É dia dos pais hoje! Um dia tão feliz! Vamos pro mercado pra comprar presentes! Vamos pro mercado comprar chapéus cônicos! Gravata de alga! Chapéu de concha! Vamos pro mercado comprar um cartão fofo! De volta pra casa! Feliz Dia dos Pais! Dia das Mães! Dia dos Pais! Turu 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 Turu! A minha mamãe é uma super heroína! Habilidosa Turu 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 Turu! Atleta Turu 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 Turu! Talentosa Turu 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 Turu! Talentosa Turu Turu Turu! Mamãe Baiacu! Doutora Turu Turu, Atenciaça Turu Turu, Atenciaça Turu Turu, Mamãe Camarão Professora Turu Turu, Incrível Turu Turu, Incrível Turu Turu, Mamãe Gonfinho Salva o dia Turu Turu, Salva o dia Turu Turu, Salva o dia Turu Turu, Obrigado Mamãe Comemore Turu Turu Turu, Comemore Turu Turu, Comemore Turu Turu, Comemore Turu Turu Eu te amo Turu Turu, Eu te amo Turu Turu, Eu te amo Turu Turu, Eu te amo Turu Turu Feliz Dia das Mães! É Dia das Mães hoje, um dia tão adorável! Vamos pro mercado pra comprar presentes! Vamos pro mercado comprar alguns balões! Um colar com pérolas! Bolsa de concha! Vamos pro mercado comprar algumas flores! De volta pra casa, Feliz Dia das Mães! É Dia dos Pais hoje, um dia tão feliz! Vamos pro mercado pra comprar presentes! Vamos pro mercado comprar chapéus cônicos! Gravata de alga, chapéu de concha! Vamos pro mercado comprar um cartão fofo! De volta pra casa, Feliz Dia dos Pais! Dia dos Pais! Dia dos Pais! Turu 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 Turu! Turu 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 Turu! A minha mamãe é uma super heroína! Habilidosa Turu 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 Turu! Habilidosa Turu Turu Turu! Habilidosa Turu Turu Turu! Mamãe Tubarão! Atleta Turu Turu Turu! Talentosa Turu Turu Turu! Talentosa Turu Turu! Mamãe Mayacu! Doutora Turu 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 Turu! Atenciaça Turu Turu Turu! Atenciaça Turu Turu Turu! Mamãe Camarão! Professora Turu Turu Turu! Incrível Turu Turu Turu! Incrível Turu Turu Turu! Mamãe Gonfinho! Salva o dia Turu Turu! Salva o dia Turu Turu! Salva o dia Turu Turu! Obrigado, mamãe! Comemore Turu 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 Turu! Comemore Turu Turu Turu! Comemore Turu Turu Turu! Muá! Eu te amo Turu Turu Turu! Eu te amo Turu Turu Turu! Eu te amo Turu Turu Turu! Feliz Dia das Mães! É Dia das Mães hoje! Um dia tão adorável! Vamos pro mercado pra comprar presentes! Vamos pro mercado comprar alguns balões! Um colar com pérolas! Bolsa de concha! Vamos pro mercado comprar algumas flores! De volta pra casa! Feliz Dia das Mães! É Dia dos Pais hoje! Um dia tão feliz! Vamos pro mercado pra comprar presentes! Vamos pro mercado comprar chapéus cônicos! Gravata de alga! Um chapéu de concha! Vamos pro mercado comprar um cartão fofo! De volta pra casa! Feliz Dia dos Pais! Dia das Mães! Dia dos Pais! A minha mamãe é uma super heroína! A minha mamãe é uma super heroína! A minha mamãe é uma super heroína! Mãe Gonfinho! Salva o dia! Obrigado, mamãe! Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Feliz Dia das Mães! É Dia das Mães hoje, um dia tão adorável! Vamos pro mercado pra comprar presentes! Vamos pro mercado comprar alguns balões! Um colar com pérolas! Bolsa de concha! Vamos pro mercado comprar algumas flores! De volta pra casa, Feliz Dia das Mães! É Dia dos Pais hoje, um dia tão feliz! Vamos pro mercado pra comprar presentes! Vamos pro mercado comprar chapéus cônicos! Gravata de alga, chapéu de concha! Vamos pro mercado comprar um cartão fofo! De volta pra casa, Feliz Dia dos Pais! Dia das Mães! Dia dos Pais! Tchurutu, tchurutu, tchurutu! Tchurutu, tchurutu! A minha mamãe é uma super heroína! Abre Ita gedossa, Tchurutu, tchurutu! Abre Ita... Mas mamãe do barão! Atleta! Juru, tchurutu, talentosa! Juru, tchurutu, talentosa! Juru, tchurutu, mamãe máiagul! Doutora, juru, tchurutu! Atenciosa, dreams, dreams, dreams! zes, dreams, dreams, dreams! Mamãe camarão! Professora turu turu Incrível turu turu Incrível turu 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 Mamãe Gonfinho Salva o dia turu turu Salva o dia turu turu Salva o dia turu turu Obrigado mamãe Comemore turu turu Comemore turu turu Comemore turu turu Eu te amo turu turu Eu te amo, turututuru Eu te amo, turututuru Feliz Dia das Mães!